Música Eu venho lá no céu e posso não agarrar Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar E a morte e o destino tudo, a morte e o destino tudo Estava fora de lugar, eu vivo pra consertar Na boiada já fui doido, mas um dia me contei Não foi um motivo meu de quem não me envolvesse Que qualquer que eu te mereço Porém, porém necessitado E a morte e a morte A morte e a morte e a morte e o destino tudo E os anos tu sonhando, as visões estarem juntos As visões estarem juntos até que eu venho a morrer Música 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 Música